Opa, fala, tudo tranquilo? Oh, Mario, eu fiz uma mega revisão aqui das missões concluídas. Basicamente tudo, tem três secundárias que não serve pra muita coisa, mas missão secundária mesmo. Claro, vão ter mais missões quando a gente prosseguir a campanha e tal, mas quando ele tá na reta final e post-game é tudo um retão. Quase tudo, vem só. As secundárias que ficam espalhadas pelo mapa faltou três, sem contar essa e uma que a gente vai pegar aqui agora, que é do Sven. Na verdade eu já, no vídeo de número 23, eu peguei essa quest do Sven aqui. Só que eu fiz, eu voltei com o save, que o Dragon's Dog, você pode ter um personagem, né, então eu tô usando várias contas. Eu fiz alguma besteira lá que eu voltei com o save e não vim aqui pegar a quest do Sven de novo, meio que ficou pra trás. Então vamos pegar, que é doi palito. No castelo. Fora essa daqui do Sven, tem mais três. E fora as outras duas que a gente já tá engajado, tem mais três. Eu não sei se é o... É besteira mesmo, cara. Essa... Não é? Acho que eu vou reservar um vídeo aí só pra poder fazer essas últimas três, aí fica 100%, né? Isso aqui. Eu já vim aqui. É a... Isso. Olha lá, um véu. Foi no vídeo número 23. Eu até abri esse baú. Eu fiz a conferência, né, de tudo. Esse lance de só ter um lugar pra salvar, um personagem. Ah... Meio que eu errei lá atrás, acabei voltando o save e esqueci de... Enfim. Nada foi perdido, tudo foi feito. Ah... Essa daqui, né? No caso, ficou... Ficou pra fazer. É muito simples, na verdade. Eu vou marcar aqui, aí... Já tá marcado. É lá em... Em... Em batal. Vai e volta rapidão. E a gente continua... Na do Hugo. E nessa da... Da Imperatriz aqui. Vamos já... Já mandar um... Ah... Cristal Porto, pra lá. Pra concluir essa missão, a gente tem que ir lá pro... Pro Laboratório de Piclis. Que eu esqueci o nome. Vamos pro... Em direção ao Palácio, ali. Aqui, reto. É uma missão só... Bate e volta, né? Basicamente isso. Bem-meu. Bem-meu. Não tá funcionando. Ah... Sim. Você é o que nos ajudou a ajudar a avançar o Coral Snake. Eu estou questionando o Hugo. O bandido que nós tomamos em cústida. Mas ele refusou. O lad tem sido enviado para o seu cilindro, por agora. Mas eu acho que me lembro que ele... Isso aqui é a missão do Hugo. Dos bandidos que a gente fez no vídeo anterior. O rapaz aqui... Já prosseguiu. Mas só prosseguir não necessariamente precisa ser assim. É só ir lá na prisão. Que aí vai... Vai continuar. Mas primeiro vamos focar aqui. Olha lá. Apareceu ali, ó. O Hugo. Primeiro vamos focar nesse do Sven. Que é Doi Palito. O que foi a missão que chegou? Ah, você sabe. O usual. Dei vermelho. Dei vermelho para o arquivo. Outro? O que é o diretor? Não importa isso. Dei que... Você não espera outra outra de suas amostas? Você realmente não deve ser... Sim, sim. Estou bem consciente disso. Obrigado. Tá aí. Já deu até o trigger, né? Tá aí. A carta secreta. Tá aqui, ó. Laboratório e sala 2. Bem aqui. O ponto de referência é... Tem o rabo do dragão. Que fica bem no centro. Daí senta lá na... Na sala e pega. Pronto, é isso. A gente pode... Sair por trás. Não, aqui é... É a quest. Tem que... Sair por trás. É embaixo? Agora eu já não lembro. Eu jurava que era... Ixi. Ai, ai. Nós demos trigger aqui na... 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 Na corte principal. Não tem problema não. Não tem problema não. Nem deu trigger na... Na corte principal não. Dá. Eu jurava que a Timo sai daqui. Por que o Vermin está financiando a nossa pesquisa? Não sei, mas eu ouvi uma ru... O que? É apenas o que eu ouvi... Eu pergunto o que a direcção... Ai, curioso... Dá no mesmo, né? Aqui é a prisão... Vamos voltar... Para não dar nenhum problema... Ah, aqui é o subsolo... Aqui é a vitalita e... Marca do indagador... Beleza, agora... Sobe de volta... É que eu estou descendo, né? Ah, eu estou descendo... Acho que vai desembocar lá na... 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 Na cadeia... Não... Está bem... Está o nego aí... É... Material de upgrade... É... Eu vou desembocar lá na cadeia... Mas... Depois a gente... Fala aqui com... A gente vem falar com... Essa aqui é a... A quest do... Ele vai pedir grana... Ele vai pedir grana... Vai... Vai... Vai embolar as duas... Dá para fazer direto... Mas eu não quero embolar as duas... Só vou confirmar se tem que voltar lá mesmo... É... Sim... É só voltar lá... Conversa com ele... Mostra a carta... Eu estou me perguntando... Como... A... Que... Mas eu não entendo... De nada de você... Ela quer dizer... De nada de você? É uma... Pronto... Ganhou... 20 conto... E... 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 Uma Firestone... Isso... É bem simples... Não é à toa que eu meio que apaguei ela da minha memória... Que não tem nada de... Memorável... Sobre a quest... Ah... Volvamos nessas duas aqui... Do Hugo... Na verdade é essa do Hugo... Tem várias etapas... O cara vai pedir grana... Várias vezes... Pra poder soltar o... O rapaz... E teria... Tem... Acredito... Um NPC... Que fica na cela ao lado... Que... Fala alguma coisa... Sobre o Hugo... E tal... E dá acesso a um... E dá acesso ao... Ao novo esconderijo da gangue... Essa parte do novo esconderijo da gangue... Eu não fiz... Deu completo... Concluído... O Hugo... Saiu da cadeia... E... Foi trabalhar lá no bordel... Só que... Ou... Acredito que não seja obrigatório... Tá ali... E eu recebi recompensa também... Dele... As adagas e tudo mais... Então é meio que... Não obrigatório... Ir lá no... No esconderijo dos... Dos bandidos... A outra... Missão secundária... É... A da... Nadine... Aqui... Prisão vai estar... Eu não vou... Entrar no castelo... Para fazer aquela volta toda de novo não... Vamos por fora mesmo... Essa quest da Nadine... Também não é uma quest assim... Obrigatória... Nem para o Posh Game... Pode... Nem precisa fazer... Dá para concluir... Todas as missões secundárias... Do... Do Posh Game... Todos os troféus... Numa lapada só... Uma atrás do outro... Ahm... Tem algumas missões que... Facilitam... Tipo a missão dos elfos lá e tal... Mas é bem tranquilo... O Posh Game não... Não tem... Muita... Coisa a ver com... O primeiro jogo... É só uma... É realmente uma extensão mesmo... Da... Da... Da história... Pô... Nem aqui não vai... Pro outro lado... Eu não sei nem porque... Que eles colocaram um negócio tão escondido... É... Fazer toda uma presepagem... Para poder... Ativar o treco... Mas enfim... É... A entrada pro laboratório... Tá aqui ó... A entrada por trás... Tem a prisão... E... 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 E a entrada pro laboratório... Daqui ó... Vai dar o mesmo destino... Precisa... Fazer aquela volta toda... Mas foi bom que a gente pegou... A vitalita ali né... E uma marca... Agora vamos ver o... O jovem Hugo aqui... Mas esse rapaz aqui ele vai... Um dos guardas vai falar que... Pois é... Não tem um rapaz aqui na cela ao lado né... Provavelmente ele aparece depois... Vamos trocar ideia com o Hugo aqui... Não, a gente... Ai ó... É... Ele não vai querer falar... É... Ele insiste um pouquinho... Ele vai falar sobre os pais e tal... Isso... E eu não acredito por um momento... Que... Isso... E eu não acredito por um momento... Isso... Aí teoricamente tem um... 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 Um outro prisioneiro aqui... Que dá umas dicas... Mas... Esse guarda aqui... Olha... Ele vai falar aqui... Ele vai falar aqui... Tá ali... É só trocar ideia... Oh... Oh... Você quer... Eu... Eu... Não é só... Isso... Tem mais... Dinheiro... Que ele vai pedir... É... 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 Ele vai pedir mais... Tem que... Esperar passar um tempo... Enquanto o tempo passa... A gente faz... Essa daqui... É do lado de fora... Bem pertinho na verdade ó... Eu vou fazer da mesma forma que eu fiz... Mantendo a... Nadine... Viva... Vai dar concluído e... E ela vai aparecer lá no post-game e tal... Não tem problema nenhum... Mas... Pode fazer... Tem escolhas ali né... Diferentes... Como... A Capcom não colocou... Nenhum troféu... Referente a... A quest secundária... É... Tem um... Um ou dois só... É... É... Acho que são só dois... As quest secundárias são isso aí mesmo... Secundárias... Só pra você... Pegar uma grana e tal... Enfim... É... Ou você... Curtir as historinhas e... Enfim... Vamo ali... É... Pra próxima... Eu não posso... Aqui... Ponte de referência é... É... É a ponte né... Tem até uma... Uma caverna ali... Ah sim sim... É a caverna da... 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 Quest... Não... Eu quero engajar nesses Saurians não... Por que que tá me dando buff? Uma... Uma... Por aqui tem uma portinha... Aqui... Aqui vai ter uma... Não... Manela... Nós devemos sair... A sua majestade... Eu não acho que... Seja as ruas... Descobridas... Isso... Eu vou... Contestar a proposta da... Nadinha... E ficar do lado da... Manela... É... 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 Manter... A Nadinha viva... No caso né... A trorada... É... Na verdade... A outra... Eu... Não sei nem se é a Nadinha Morre... Coloco nessa... De... 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 de duas vezes que eu fiz... Eu... Usei essa mesma... Eu usei essa mesma resposta aí... Eu... Estou feliz de ouvir isso... Fique a maneira a romper de... É... 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 Não... Foi fogo dessa vez... Vai fugir? É, aí o jogo meio que frieza Aí apareceu É, aí E é isso. A outra opção provavelmente vai estender um pouco mais. Vai ser o suficiente, porque ela vai aparecer lá no final do jogo normal, ninguém vai assassinar ela. Eu tô... Tô desconfiando que se você escolher o outro, você provavelmente vai ter que ir lá no... No esconderijo dos bandidos novamente e... Enfim, arregaçar todo mundo. Deixa a questão de comentário se você fez dessa forma. Porque... Aí, vamos subir, ó. Pra cá. Às vezes o que eu fiz foi assim. E não tem, assim... Peso nenhum, né? É mais pela... Pela história mesmo. Será que dá mais um por aqui, vai? Ah, eu tô indo pelo lado oposto, né, velho? Tava procurando a ponte. Ah, já tem problema. E... Podia usar também a... Uma pedra, mas eu não vou usar, não. É, eu vou ter que dar a volta, pelo visto. Vamos dar a volta, então. Os goblins no caminho. Os goblins no caminho. Galera, tá brigando lá embaixo ainda? Tá, tá brigando lá embaixo. Tem um... Um goblins ali na escuridão. Deu descansada lá. Dois dias. É, eu vou pedir mais. Na próxima vez eu irá pedir 5 contos. Eu vou lá descansar de novo. Olha lá, não dá nem mais pra conversar com... Com o Hugo, porque ele tá longe. Aí, 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 aí. Esse é o cara que vai dar as dicas. Ficou bem... Ficou escrotal, não, velho? Daí. 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 Não vai contar a história, né? Resumindo. O líder dos bandidos é que matou os pais do cara e tal. Olha lá, aí. Vamos lá, então. Vamos contar. Então, a gente vai ter que ir lá de todo jeito, sabe por quê? Porque, se não... Se libertar ele, ele vai e ele vai morrer. O final feliz... É justamente ele vivo. É... É, nós vamos com o esconderijo antigo. No antigo campo de batalha. Tá bem ali. A gente vai ter que eliminar, porque, se não, na hora que o Hugo for libertado, ele morre. Agora... Tem um dragão lá. A gente pegou ele no meio do caminho, né? Tem alguma coisa próxima do campo de batalha? Não tem. Não tem. Tem uma coisa pra... Pra capital e pega a carroça. É... É... Tem um dragão no campo de batalha. Dá pra me matar com a... Com a balista, né? Mas vamos dar porrada nele no chão. É... Vamos dar porrada nele no chão. O... A carroça. Vamos lá pra carroça. Pouso o retiro. E o agrampamento vai estar lá onde... Tá... Perto da... Onde a... Spinge tava. Na entrada. Bom. Mas nós temos briga aqui. Uns goblinszinhos. Vamos ver onde é que a gente parou. Melhor, né? O campo de batalha tá... Tá bem aqui. Ah, tá bem perto da cidade. Tá bem perto da cidade. Essa é a verdade. Deixa eu lá limpar tudo aqui. Colocar por aqui. Aí. E daqui a gente já... Parte pra lá. Por aqui por baixo. Normalmente temos Saurians aqui, né? Da porrada do Saurians. Vai, galera. Dá porrada desse bicho aí. Esse bicho aí. Esse bicho aí. Vai. Ó, tem um bem ali. Nem pegou. Ah, acho que ele escapou. Morreu um. Ah, o bicho veio. O bicho veio. Vai, o bicho veio. Quente pra poder me matar, vai. Bem feito. Aí. E o segundo? Vamos embora, porque... Vai ter um zilhão... De escamas... De escamas... De picles. Direto aqui. Ali em cima é a caverna... Ó. É a caverna onde... Tem as adagas de raio. Por aqui, chega lá? Olha, nós vamos descobrir agora, né? Já que tá aqui... O que não? Tem um dragão, né? Não como um fevereiro... Eu vi um besouro... Só que a câmera... Pelo menos eu acho que eu vi um besouro... Ah, tá ali. Vamos dar uma virada. Vamos morrer daqui, acho que vai desembocar lá. É isso. Ó o dragão ali. Tem uma grandona lá em cima, ó. Vou poder matar o dragão. Vai. E aí, churou nada de dano. Ainda quebrou o meu bagulho aí. Essa aqui não é uma boa ideia não. Melhor usar a outra. Melhor usar a outra. Vem, galera. A grandona derruba, galera. A grandona detona. Alguém me ajude aí, velho. Isso. Lá vem magia. Lá vem magia. Lá vem magia. Vou dar tiros normais. Meteoro já? Onde meteoro não. Vai, bicho. Nossa. Agora meteoro. Sua vida, sua vida, sua vida. Pode, alô. Pode, alô. Sem kill. Ixi, modou aí. Ah, essa é a milha infinita. Agora vai vir os meteoro. Meteoro. Ele castou um. Finaliza, finaliza. Cadê a galera? Vai finalizar, não? Morreu. Ixi, ah, vai ser que eu ia ter aqui. Vitalita. E 15 cristais. Muito bem. Muito bem. Oh, Morgan. Morgan. Pega quieta aí, vai. Você já repetiu isso aí umas 500 vezes. É, vamos procurar esse acampamento desses bandidos aqui. Pro Hugo não se meter a besta de vir até aqui e morrer. Olha lá, ó. A mega balista. Agora. Por dentro. Por dentro. Vamos por dentro. Olha, é bandido aqui, ó. Esqueletinho. O bandido aqui, ó. Os bandidos estão convivendo com os esqueletinhos. Olha aqui. Olha, pega, pega, pega a cadeira. Ae. E aí. Nós vamos ter aqui uma... Ixi. Tá, caceta. Botei o pé aí. Aqui, ó. Acho que nessa subida aqui nós vamos dar de cara com... Eu nunca fiz essa parte. É a primeira vez. Ó. Bicho, mas o cara tá no lugar ruim de dar o lock. Vai lá, pega, vai lá, pega, vai lá, pega. Yes. Fica com medo, não. Eles precisam instalar e... Dar rouba as coisas. Mas quando isso acontece, eu imagino que vai ser o mais benefício comum. Aí, dá. Mas, não jump. Cadê o rapaz? Eu tô vendo que tem mais bandido. Mas o esquema é achar... O lugar onde tem o ciclope. Que eu, sinceramente, não lembro. Ah, tá o goblin também, velho. Ó o ciclope aí. Mas não é esse ciclope aí, não, velho. Que eu tava me referindo. Vai, ok. Vamos lá. Ele não tem armadura. Oi. Vacilei. Trava, trava, trava. Trava, cara. Não conseguiu travar, velho. Trava, trava, trava. Aí. Ixi. Nossa. Mandei a tempestade... Mandei a tempestade... Explodir uma... Uma flecha que tava grudada... No braço. E deu um regaço. É um outro ciclope. É onde fica a entrada da... É aqui, cara. É aqui, velho. É ali na frente, ó. Ó aqui, ó. A baliça, né? Essa daqui dá pra poder acertar o dragão lá, ó. A bicha arregaça. É aqui, pô. Vamos subir aqui. Maldito. Não, pô. Eu acho que eu tenho que voltar lá pra... Pra dungeon lá embaixo. E sair do outro lado. E, ó. Os bandidos têm impacto com... Têm impacto com os esqueletos, velho. Tá aí, não. Tem um pacto de não-agressão com os esqueletos. Pensei que tinha, mas não tem não. Vamos por aqui e vamos subir pelo... Ai, tem um rapaz aqui. Eita, ela veio no gás. Ela veio no gás. Nossa, Morgan tomou uma... Uma pedrada. Subi por aqui, ó. Subi por aqui, ó. Ai. Tô... Tô rendido aqui. Corpo a corpo. Tô rendido. Você realmente é um formidável, Arisa. Dá licença. Tô tentando... Eu tô tentando... É, eu tava tentando puxar minha arma, mas eu fiquei preso na animação de subir na escada. Eita. Sobrou nada desse aí. Exatamente. Tem que passar por baixo e... E vir por aqui. Ó o Lanzo. Lanzo. Ele vai pra mim ir embora, mas... Ele veio pra cima. O Lanzo já era. Aí. Você matou o Lanzo. Aí, ó o Hugo aí, ó. Cadê a opção de ir lá pro... Cadê a opção de ir lá pro... Você realmente acha que alguém como eu poderia viver uma vida honesta? Sim. Aí. Vai mandar lá pro... Pro bordel. Ó lá. Vai ganhar a vida honestamente lá. Aí. Pronto. Aí, não precisa pagar a grana, né? Não precisa pagar a grana. Tá ali, ó. Lâmina Gélidas. E eu fiz Da outra vez uma coisa bem diferente Essa é a verdade Eu nem vim aqui matar esses bandidos Esses bandidos nem estavam aqui O Hugo foi Sei lá O que aconteceu, essa é a verdade Não pensei em vir aqui Ele simplesmente foi libertado Eu paguei os 5 contos Talvez seja por isso, né Eu tenha pago os 5 contos e tal Enfim A gente continua na próxima Sobrou nenhuma secundária Só a opção principal Como eu falei, tem 2 ou 3 secundárias Antes de prosseguir aqui E a gente fecha no próximo vídeo Depois é só um retão Quest, troféu Finais e tudo mais Fala na próxima, um abração, falou, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto